Mas além dos negócios, a Expo Acre Juruá 2009 também foi uma oportunidade de diversão e lazer para a população do Juruá. A Expo Juruá vem tentando se consolidar, assim como a Expo Acre, também como uma grande feira de negócios. Como é o caso do artesanato da região, que tem movimentado a economia e melhorado a qualidade de vida dos artesãos. Principalmente porque hoje eles contam com a ajuda do SEBRAE, que vem realizando um excelente trabalho na região do Grande Juruá. Esse é um projeto chamado Artesanato Acreano, que é desenvolvido em parceria com o governo do estado, através da Secretaria de Turismo, que visa qualificar o artesão e prepará-lo para ele atender não só o mercado local, mas o mercado nacional. O produto do Acre tem uma grande aceitação fora do estado. Os artesãos, tanto é que os artesãos estão fornecendo para grandes empresas, empresas de decoração, empresas de brindes corporativos, empresas que comercializam artesanato. Porque aqui em Cruzeiro do Sul, aqui no Juruá, a gente não tem quantidade de pessoas o suficiente para comprar toda essa produção que tem aqui. Então a gente está fazendo esse trabalho para que o artesão possa atender esses clientes aqui do Acre. Para os artesãos, essa parceria tem trazido muitos resultados positivos. Leva a gente para rodar de negócio, põe a gente em frente o lojista de todo o Brasil, né? E até fora do Brasil. E lá a gente vai negociar, eles fazem as encomendas, né? A gente manda para eles. É um apoio que ele está dando para a gente. A gente está compensando, entendeu? Que nem agora eu fui para a Espoacre, lá em Rio Branco, né? E eu nem esperava que fosse tão legal, mas graças a Deus foi excelente, entendeu? Aqui não, movimentar um pouco assim devagar, porque o produto é feito aqui, né? E o pessoal não valoriza muito, né? Mas eu não tenho nada contra, não. Está muito... está legal, está bom. O destaque da Expo Juruá também foi para os projetos do governo, como produção familiar, piscicultura e outros programas em parceria com diversas instituições que visam melhorar a qualidade de vida do homem do campo. As instituições bancárias também estavam presentes na Expo Juruá. E o fechamento de negócios chegou a surpreender. A Expo Juruá cada dia vem crescendo e a gente tem... Ontem nós fechamos só em máquinas e equipamentos 4 milhões. Isso significa quase o dobro do que nós fizemos no ano passado. Fizemos quase o triplo, né? Fizemos 1 milhão e 600 mil o ano passado. Então a feira, ela está se consolidando, merecendo inclusive um espaço melhor, que o governo já está programando um novo parque. Isso só vem a consolidar a Expo Juruá de 2009. As atrações, como o rodeio, por exemplo, também atraíram dezenas de pessoas, que durante os três dias assistiram montarias e a festa na Arena do Rodeio. Fizemos apenas oficialmente tratando deender們 no ano passado. Wairos shown up for a newbie! Tchau, tchau.